E aí pessoal, este é um vídeo rápido que gravei do Aeroporto Internacional de São Paulo, mais conhecido como Guarulhos ou Cumbica. Seria o início da viagem que fiz de mochilão na América do Sul, com o objetivo de conhecer 4 países, sendo este Uruguai, Argentina, Chile e o Peru. Este voo está indo para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Optei por essa estratégia, pois queria entrar no Uruguai de ônibus. Os detalhes estarei contando nos próximos vídeos, junto com a avaliação dos serviços do avião. Voltando ao vídeo, estava a bordo de um Airbus A321 da companhia aérea Latam. O vídeo seria mais para quem tem curiosidades de como é a parte interna do aeroporto. Podemos ver agora os terminais, já que saímos do Terminal 2, pois o meu voo era doméstico. Logo a seguir, estaremos passando pelo Terminal 3, que é Internacional. No fundo, temos a TWR, que seria a Torre de Controle de Aeródromo. É, realmente a imagem está tremendo bastante, pois a minha câmera não tem a estabilização de imagem. Engraçado que a pista realmente estava bem... Não sei se era irregular, mas a aeronave estava balançando bastante. E no fundo, temos o Terminal 3, que é Internacional. Já podemos ver uma grande mudança entre o Terminal 2 e a 3. Mas, realmente, eles mudaram bastante. Música Agora os hangares das companhias aéreas American Airlines E logo a seguir Os da Latam E as suas aeronaves Música Lá no fundo temos o morrinho Com os spotter Registrando imagem das aeronaves Um grande abraço ao pessoal do morrinho E aos spotter Uma vez que eu também sou Um spotter Um apaixonado pela aviação Agora já na parte da decolagem Vocês vão perceber Que existe uma Aeronave pousando ao mesmo tempo Você vai ver logo a seguir Olha lá a aeronave Isso ocorre porque Já no finalzinho de 2018 Este aeroporto Iniciou a operação Agile GRU Que permite Pousos e decolagens Em simultaneo Com o objetivo de melhorar O fluxo de aeronaves O gerenciamento do tráfego aéreo E aumentar O número de operações Se vocês tiverem maiores curiosidades Existe um canal Que eu curto bastante Que é Aero por trás da aviação Que explica muito bem Sobre o tema Aprecie a vista de Guarulhos E lá no fundo Temos o parque ecológico Tietê 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 Amém. Poderá notar que a aeronave começa a fazer uma curva em direção ao sul, pois conforme comentei anteriormente, estava indo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Embaixo temos a rodovia Ayrton Senna. Aperto Alegre, Rio Grande do Sul. 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 Obrigado.